SBT Interiors de volta e eu te pergunto, você ainda vai ao banco pagar uma conta de luz ou faz tudo pelo celular? É, por exemplo, uma conta de luz, né? Porque tem muita coisa que a gente vem fazendo aí pelo celular, né? Tanto é que um relatório do Banco Central aponta que mais de 60% dos usuários fazem serviços nos caixas eletrônicos e também nos celulares. Mas é preciso ficar atento às dicas de segurança. As mudanças tecnológicas estão acontecendo a todo momento. E esses avanços são motivados para deixar nossa vida melhor. A tecnologia também mudou a forma estrutural dos bancos, deixando os processos mais rápidos e automáticos. Ter um banco na palma da mão tem lá seus benefícios, como por exemplo, não precisa pegar fila e você pode fazer pagamentos e transferências praticamente sem sair de casa. A única coisa que ainda não dá para fazer pelo celular é sacar dinheiro. Mas quem sabe isso seja uma tecnologia no futuro bem próximo? O relatório do Banco Central mostrou que mais de 60% dos clientes fazem os serviços nos caixas eletrônicos e aparelhos móveis. Operações bancárias via smartphones cresceram 19% de 2015 a 2017. As transações via aplicativos, internet banking e atendimento telefônico representaram 67% dos processos no ano passado. Mas nas ruas as opiniões se dividem. Celular o povo até tem, mas nem todo mundo sabe utilizar os recursos bancários do aparelho. Eu vou mais na agência, direto. Eu confio mais no balcão. O aplicativo, às vezes, nega, né? Querendo ou não, há alguma falha. Todos os pagamentos que eu faço, faço pela internet. Eu só uso lotérica para fazer jogo. Se utiliza mobile banking... Piorou, eu nem sei o que é isso. Coisa que o Vinícius tira de letra. Ele sempre utilizou o internet banking para movimentar a conta. A experiência foi tão positiva que ele é correntista de um banco digital. Não tem dificuldade nenhuma. É muito prático, rápido. Não tem que pegar fila. Todo aquele estresse bancário, então, para mim, é ótimo. Apesar de todas as seguranças, ele é cauteloso. E aconselha as pessoas a não visitarem sites duvidosos no mesmo aparelho em que mantenham o aplicativo bancário. Se a pessoa acessa muitos sites falsos no celular, isso pode gerar um vírus, alguma coisa. Mas se a pessoa usa o celular de forma correta, segura, não vejo problema. É preciso ficar de olho e manter a segurança para não cair em armadilhas no mundo virtual. Os bancos já oferecem muita segurança. Validações com mensagens que são enviadas por um determinado tempo. E você tem que digitar aquele código. A questão de a cada transação eles solicitarem um número. A dica que eu dou é, em vez de você simplesmente entrar na loja do seu sistema operacional, do seu smartphone, você ir até a agência e pedir a um gerente ou alguém para instalar o aplicativo do banco. A tendência é de que cada vez mais as agências diminuam, mas não vão acabar. Até porque sempre há quem precise de contato humano, uma vez ou outra. Bem, eu me enquadro como um desses. Eu gosto do contato físico, eu gosto de ir até o gerente. Tem que acompanhar a tecnologia, até porque eu sou da área, seria até um paradoxo da área e não usa, mas agora eu comecei a usar. Mas o contato humano, eu acredito que ainda existirá, já que nós somos seres sociais.